Fala galera, eu sou o Charles Minoro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O YouTube e a internet estão cheias de porcaria, coisas mal feitas e sem conteúdo, como este canal. Poxa, de novo, achei que você tinha parado com essas piadinhas no roteiro. Chaves é um sucesso unânime entre todas as idades, do mais velho ao mais novo. Existe até hoje as pessoas que assistem, gostam e se divertem muito com os episódios. Chaves passa no SBT há muito tempo, muito tempo mesmo, desde que eu me entendo por gente, passa Chaves no SBT. E pensando nessa nostalgia e nessa paixão que os brasileiros têm pelo seriado, o diretor Marcos Pena roteirizou e dirigiu um curta-metragem em homenagem ao Chaves, que se chama Moleque. Diferente da série original, ele tentou trazer um ar um pouco mais realista e as crianças são interpretadas mesmo por atores mirins. Ele pegou várias frases e jargões do seriado e fez uma adaptação aí e uma atualização, até para não ficar uma cópia escrachada. Ele também fez alteração de alguns nomes de personagens. Chaves é o pequeno Moleque. Qual que é o seu nome? Moleque. Isso é nome de gente, rapaz? Isso é um nome verdadeiro? Todo mundo me chama assim, mas o meu nome mesmo é... Aqui no original, a série Chaves se chamava El Chavo Deloito e Chavo, traduzindo aí para o português, ficaria Moleque mesmo. Seu Madruga se chama Dom Ramon, assim como no original. Porém, eles chamam ele aqui, o apelido dele é Soneca. Meu nome é Ramon, mas todo mundo me chama de Soneca. Chiquinha virou Fran, de Francisquinha. Oi, qual é o seu nome? Francisca, mas pode me chamar de Fran? A maioria dos personagens estão lá. Alguns são feitos apenas pequenas referências e outros têm participações mais significativas nesse primeiro episódio. Os caçadores de referência vão pirar porque em questão de filmagem, de fotografia, existem closes, existem tomadas, assim, onde ficam nítidas as referências aos vários episódios da série. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para vocês assistirem, verem que é uma produção muito bem feita, ela diverte bastante. Para quem é fã verdadeiro de Chaves vai gostar da homenagem que foi feita. Peguem esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais para que as pessoas possam ver que tem muita coisa boa sendo produzida no YouTube, ela só não é divulgada. Eles estão com uma campanha de arrecadação no Quicante, no Quicante, para juntar a verba para gravar um segundo episódio que vai se chamar A Casa da Bruxa, inspirado aí em um dos episódios mais bacanas de Chaves, que é quando eles entram dentro da Casa da Bruxa de 71. Quem está aí? Outro gato! Outro gato! Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você está no seu celular, ative o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo que eu lançar. Compartilhe nas suas redes sociais, marque seus amigos que gostam de Chaves para que eles possam ficar sabendo dessa homenagem que foi feita. Para que eles também possam ajudar o projeto aí para frente, para que eles gravem um segundo episódio. E isso acaba se tornando uma websérie, porque como eu falei já para vocês, eu vou falar de novo, a produção ficou muito bem feita. É uma bela homenagem ao Chaves. Se você é fã, você vai curtir muito. Até o próximo vídeo. Sayonara! Bye, bye!